Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. E atenção para uma ótima notícia para a nossa comunidade. A Escola Patrício vai reabrir os cursos profissionalizantes no município. Nós conversamos há pouco com a diretora da Escola Patrício, Carmen Lúcia Marques, que explicou como se deu o trabalho para reaver os tradicionais cursos que historicamente formavam dezenas de estudantes todos os anos. E estavam, infelizmente, sem novas turmas pelo descuido da gestão anterior. Acompanhe. Hoje a gente vem aqui para comunicar a toda a comunidade tapense que a Escola Patrício conseguiu o retorno desses cursos profissionalizantes. O curso técnico em contabilidade e o AP, que é o aproveitamento de estudos do curso normal. Já no segundo semestre vão ser ofertadas turmas. A comunidade de Tapes pode procurar a Escola Patrício para fazer as matrículas. Explica para a gente como é que funciona esse processo. Sim. Então, a partir do dia 14, nós estamos com essas inscrições abertas e chamamos todos aqueles que têm interesse nesses cursos para procurar a Secretaria da Escola, então, para receber as informações sobre quais as documentações necessárias, enfim, e para não perder os prazos também, que é muito importante isso. Esses cursos técnicos também são destinados às pessoas que já concluíram o ensino médio, são formadas e têm a possibilidade de buscar uma qualificação a mais no seu currículo, não é isso? Sim, com certeza. São cursos profissionalizantes. Muitos dos nossos alunos concluíram o ensino médio e retornaram ou continuaram para completar, para sair de lá com uma qualificação. E é extremamente importante lembrá-los a todos que esse foi um processo que demorou seis meses para que a gente conseguisse ele, né, esses cursos novamente, o credenciamento deles, enfim, e dizer que só no curso técnico nós ofertamos 40 vagas e nós já temos 38 alunos inscritos. Ou seja, tem uma lista de espera enorme aguardando por essa... Aguardando só para começar o período das inscrições de matrícula. Agora, o curso normal de magistério também, que é um curso tradicional na nossa cidade, que formou já muitos profissionais na área da educação. Eu, inclusive, fui um estudante do curso normal aqui. Há previsão também da volta do curso normal, não para esse semestre, mas para o ano que vem. Explica um pouco a que pé anda essa tratativa também para retornar o curso normal para aqui, para o município. Sim, então, como o curso normal, ele tem um encerramento anual, nós não conseguimos trazê-lo dentro deste ano ainda de 2019. Então, todo o nosso trabalho é para que, a partir do momento em que abram as matrículas para os cursos que nós já temos, e cursos ensino médio, ensino fundamental, também, né, que a gente já possa trazer as inscrições para o primeiro ano do curso normal. Porque, este ano, nós não temos o primeiro ano de curso normal na escola, porque, em função de algum descuido, acabamos perdendo este, algum descuido que ocorreu no ano de 2018, acabamos perdendo esses cursos aqui na nossa cidade. E consideramos cursos de extrema importância, né, além de cursos de... Esses três cursos, na verdade, são cursos qualificativos, né, Então, eu creio que precisamos, e com determinada urgência, retornar a esses... O nosso interesse, da nossa equipe, é, inclusive, ampliar outros cursos, né. Temos projetos, enfim, até gostaríamos de contar muito com a parceria de toda a comunidade tapense, porque é extremamente importante que a gente consiga qualificar esses jovens, que a gente consiga, que a escola cumpra um papel social, né, de qualidade, para que eles possam estar terminando esses cursos e já entrar no mercado de trabalho. Então, lembramos a todos, a partir do dia 14, inicia, então, as inscrições, e gostaríamos de que todos nos procurassem, todos aqueles que têm esse interesse, né, que nos procurassem, estamos aguardando vocês. Então, vamos lá, 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 vamos lá. Legenda Adriana Zanotto